Música Fala galera, Injusted Game na área aí, gravando aí mais um Cover Fire aí E vamos que vamos galera, vamos lá, vamos ver Essa missão aqui é um bônus, é Snipe Ops Ela é muito treta velho, você tem que destruir os drones Achá-los e destruí-los, aqui tem um monte aqui ó Já tem um aqui na minha reta ó Só vou seguir ele, eu tenho uns 60 segundos pra fazer isso E agora, puta que pariu, eu me senti perdido vendo dois drones Olha lá, não dá velho, o bagulho não para É muita treta galerinha e é isso aí mano Eu tenho que destruir os drones Olha lá, olha lá, não para Eu tenho que estar à frente dele, olha lá, agora vai, agora vai, agora vai Que treta o bagulho galera O bagulho é treta, mano, olha lá, ele sumiu Eu tenho uns 60 segundos pra fazer isso E... Missão mal-susseguida galera Esse aqui é muito punk Vou tentar mais uma vez Sou brasileiro e não desisto nunca O bagulho tá em movimento Você tem que acertar os drones em movimento Esperar a boa vontade dele disparar, não dá, né Olha lá, olha, olha Olha aqui Ah, não deu Você tem que calcular e atirar Disparar, né Olha Olha, passou bonito Olha, você tem que fazer um cálculo mais Tem que ser muito, muito pica, viu Assim ainda vai, olha aí, escapou Filho das mães É muita treta, que agonia Galera Pô Hum, foi É muita treta, galera É muita treta, ó Parou Dá meio que uma paradinha Mas só pra tirar uma onda com a tua cara Olha lá, parou Mal sossegido De novo, galera Mas é isso aí Eu vou pegar um outro bônus aqui da Cover Fire Esse bônus aqui Porque eu sou o melhor nesse Que lá eu tenho que treinar mais Pra poder trazer mais um jogo De qualidade aqui E Lembrando aí, galera Não se esquecer de dar aquele like aí Pra fortalecer o canal Porque toda vez que você dá uma curtida E compartilha Eu ganho notoriedade no Google E aí eu vou sendo ranqueado E como os meus vídeos é de Android Eu não tenho tanta qualidade De jogos assim Como os casos que já estão aí no mercado Fazendo isso aí Já há um bom tempo E eu não cobro nada Que vocês Mas Pedir like E que compartilhe Para os amigos É uma forma de cobrar É uma reciprocidade Se você gosta dos meus vídeos E acha que vale a pena Fica aí uma dica Muito boa Por sinal Não custa nada apertar o botãozinho lá E colaborar Porque todos os meus Seguidores Eu vou lá Dão like nos jogos deles Estou sempre Compartilhando É uma forma de fortalecer A gente não Sei lá Pra mim não é importante isso Mas Motiva né meu Você vê que tem mais gente Vendo seus jogos Que gosta Que você faz Pô isso é legal Não é ruim não Então Fica a dica aí E pô Lançou um vídeo novo lá Manda um salve Pô Jans Te lancei um vídeo aí E tal Dá um like É o maior prazer Vou Vou Dar um like E vou compartilhar Com todas as minhas redes sociais Aí ó Tomei um no globo A reciprocidade é isso galera É É não ter concorrência Esse jogo aqui Cada um faz o que gosta Eu gosto de jogar Cover Fire Gravar e postar Tem gente que gosta De outros jogos E postam também Então eu acho Assim Custa nada Você está vendo o vídeo Dá um clicadinho lá Gostou ou não gostou Comenta Porque você ajuda A pessoa a melhorar E se a pessoa melhora Não é porque Ela evoluiu É porque você fez parte Da melhora da vida dela Você foi importante Senão o mundo Não precisava De tantas pessoas Não precisava de TV Não precisava de internet Ficaria todo mundo Na época da caverna lá Sabe Então eu acho Que é importante Sim Compartilhar Falar Porra velho Esse seu jogo For uma bosta Melhora isso Cara Você tem capacidade For uma crítica Ela é bem vinda Uma curtida positiva Também é bem vinda Que nem essa fase aqui Ela é treta Para passar dela Aqui é punk Entendeu Olha lá Olha como que mata Um Zé Ruela Você espera vir Engranado E dar um presente Para ele Olha lá Ixi Deu ruim Vou sair daqui Aí ó Mesmo assim Já fui baleado Tá vendo E eu posto Esses jogos Que eu estou perdendo É o que eu sou Eu não posto Só vitória Não Se eu ganhar Beleza Vou lá e posto Também Se eu perder Vou lá e posto Também Porque É o que eu sou E quando eu for Evoluindo E melhorando Eu só vou postar Vitória Que é isso O que a gente faz De melhor É jogar 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 É diversão É compartilhada É Por quê? Porque eu gosto De compartilhar Olha como eu gosto De dar na cabeça Desses mané Um HS Olha mano Olha que bonitinho Olha Sabe aquela história De matar dois coelhos Numa caixadada só Eu matei dois otários Numa bala só Olha lá Era um bug Eu esperando Pra Pra pegar os dois Tá ligado? E aí acontece o seguinte Era o cara Que a gente tinha matado Que tava lá Embaçando na tela Lá Depois que eu fui Pra tirar nele Ele sumiu Eu acho isso Mó divertido Cara Tem que diversão Cara Pleno domingão Você se divertindo Lacrando Eu sou o famoso Lacrador Né? Lacracachão Os caras que mandou Pra mim Você é o famoso Lacracachão Eu fui pensar Falei caramba Eu ia perguntar Pro cara Ah meu Mas por que Lacracachão Né? Aí depois eu Parei Comecei a assistir Os meus vídeos E aí vi que eu só Tava gravando Só headshot Aí eu falei Ah para com isso Aí vou dar no peito Desse Bem na arma Desse Senão os caras ficam Ah você só Fica lacrando Cachão Minha apelidária Do Zé do Cachão Amiga assim Ou é doboquil Ou é Ou lacra o caixão É É isso aí Ou é doboquil Ou lacra o caixão Olha lá Isso aqui Teve sorte Aí ó Ganhamos um baúzinho De brinde Vamos abrir o baú E ver o que acontece É isso aí galerinha O Coverfire Para quem Conhece ele Só para Android No passado Ele foi Era de PC Né? Então como tem Uma boa jogabilidade E a galera curte Elas colocam Também aí No Fizeram também A versão para Android Que eu acho muito legal E aqui nós temos Também a opção De comprar Poxa Deu pau aqui Cara Essa internet Da Vivo É uma bosta Cara Eu tenho 100 mega Que eu compro Eu pago 100 mega Mas vem O negócio Não Não funciona Velho O negócio Dá umas travadas Até para gravar Vígues é ruim Infelizmente Se não é Brasil Olha lá Vamos abrir um baúzão Que eu ganhei Olha lá Vamos ver Quatro Cards Vamos abrir os cards Estamos evoluindo aí Constantemente Mano E quero deixar bem claro Decepção no Brasil Comprar E assinar a internet Devia ser de graça Tão lixo Que deveria ser de graça Você paga 100 mega O negócio fica ali Não conecte 100 mega Galerinha Não é qualquer coisa Não E não funciona Aí vai falar Para os caras Pô Mó treta Uma briga Uma briga Nossa É horrível A Tim também é outra bosta Eu paguei um boleto Para eles Lá que eu tinha Assinado no meu telefone Um plano fixo Eu paguei em setembro E os caras Dizendo que eu não paguei Deixei cancelar Agora cancelou Mas estou só com a internet Wi-Fi aqui Que tá Olha Maravilha Vamos pegar os bônus aqui Que eu fiz Eu concluí duas missões De franco atirador Franco atirador é sniper Só HS Matei 30 inimigos Ganhei uma bonificação Por isso Acertei 10 disparos Na cabeça Nos últimos jogos Foi pouco Que uma micro Você quer não É na realidade Foi mais Só que para essa missão Eu precisava de 10 Acertei 10 Foi muito mais Joguei 3 partidas Em um torneio Por sinal Foi show E que são as próximas missões Que eu tenho que concluir Melhorar duas cartas Habilidade Um monte de coisa E É isso aí galera Aqui vamos ver Se a gente consegue jogar Mais uma partida Para concluir Com Congratulation Aqui Tá difícil Bom Lá não vai Deixa eu ir aqui Campanha Modo campanha E o modo campanha Ele joga né Vamos ver se eu passo Aquele modo campanha Mas o modo campanha Tá treta aí galera Tá muita treta Muita treta Que eu preciso de bônus Né De slow motion Ou de sangue extra E eu não tenho E também não vou comprar Porque eu acho Que você tem que ganhar Na raça né A empresa desenvolve o jogo Você tem que comprar sim Mas Acho que na raça é melhor Vamos ver se dá alguma coisa Aqui de bom pra mim Olha lá Um drone Já vem metendo bala o drone Olha lá Caiu um drone Uma HS aí Pra começar o jogo Aí Outra HS Famoso headshot Como o sangue Vai embora muito rápido Eu não vou conseguir Nem chegar no mestre Aqui embaixo Tem uns dois caras Aqui Opa Opa O mestre chegando lá Galera Olha o mestre É só um tiro Já era Não tem sangue Não tem bônus Ah é É isso aí galera Vamos tentar aqui Mais uma vez Aqui Uma missão Aqui Ver se vai dar tudo certo Se a minha internet Já se estabilizou Eu criei 5 O que é que tem escutado O sininho aqui Que é estabilização Olha lá Requer Requeres Internet Connection Porra E vamos ficando por aqui Galera Porque infelizmente Eu pago 100 mega Dá vivo Fibra Né Tudo é fibra galera E não funciona É só no Brasil mesmo Uma piada dessa Mas é isso aí Um abraço Não esquece galera Compartilhar Reciprocidade É muito importante Compartilhe Dê um like Se foi positivo Se gostaram Se não gostaram Dê um like também Vamos participar Por que? Imagine você Fazendo seus vídeos O que você quer? E quem assista Compartilhe Ou dê um joinha Ou dê um Um dislike Mas participar galera É isso aí Eu vou ficando por aqui Até mais hein Fui O que você quer O que você quer